Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Rafael e hoje eu não estou com a presença do meu amigo Rodriguinho porque ele está na escola e não vai poder participar do vídeo. Eu sou o proprietário do Torinho Rodrigues, que é o meu America Bunny. Então galera, o vídeo de hoje é para eu poder estar falando de um produto que eu achei super legal para dar banho no cachorro. E já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, acompanhar a gente aí porque depois que eu mostrar esse produto, eu tenho outro produto também relacionado ao banho que eu vou estar mostrando no próximo vídeo. Então, para você não perder nada, já se inscreve aí e segue a gente. Então galera, o vídeo de hoje é para estar mostrando esse produto aqui que ele é bem legal para estar dando banho no cachorro. Então, ele proporciona uma limpeza super legal para o dog. Ou seja, ele tem umas cerdas aqui de silicone, está vendo? Que quando você bota no cachorro, você está lavando o cachorro, você bota ela em cima e você faz os movimentos circulares. Essas cerdas aqui, elas vão até o couro do cachorro, limpando a parte do couro e o pelo. Que muitas vezes na mão, a gente consegue lavar só o pelo e não pega em todas as partes do dog. Então, isso aqui, ele é bem legal. Ela vai lá dentro do cachorro mesmo, lá no couro cabeludo. E a gente trabalha com movimentos circulares, conseguindo atingir o dog por inteiro. E ela é de silicone, então não machuca o cachorro. E um detalhe aqui, bem legal, que você pode botar o shampoo aqui dentro. É interessante que não tem aquele desperdício, né? Às vezes a gente joga assim no cachorro e vai esfregando, né? E vai caindo aquele shampoo no chão e aí a gente gasta bastante. Então, você bota o shampoo aqui dentro, fecha. Ela vem com esse sistema aqui, ó. Que você aperta e vai liberando o produto por aqui, ó. Então, você botou no cachorro, apertou e vai fazendo movimentos circulares. Massageando o cachorro, né? Que fica um banho muito mais agradável. E usando o produto. Então, galera, não deu pra gravar o vídeo em um dia só, tá? Então, nosso amigão voltou a participar do vídeo. E eu vou estar te mostrando agora, eu vou estar te mostrando agora. Como é fácil de estar usando o produto, tá? No caso, eu vou abrir aqui, ó. Ele é de rodar, ó. Abrir. O amigão agora vai botar o shampoo. Bota aí, amigão. Vou ajudar. Ó. Tá bom? Eu vou fechar, ó. E pronto. Já está pronto pra dar banho no Toninho. Vamos lá? Sim! Acompanha a gente aí, galera. Deixa o like! Uh! Vem, Toninho. Ó, não podemos esquecer do algodão do ouvidinho dele, tá? Ai, Toninho! Caramba! Ai! Vamos botar o algodão aqui pra tomar banho, amigão. Vem, cara. Ó. E vamos ao banho. Vem, vem, Rodrigo. Ai, cara. Vamos abrir aqui. Bota ele aí! Bota ele aí! Bota ele aí! Vamos prédio de calçã! Bota ele aí! Bota ele aí! Tá gritando, filho. Aqui, ó. Ei! Deixa eu, Fabio. Toninho não foge, Toninho. Segura aí. Toninho tá fugindo. Eita, neguinho. Tá fugindo do banho porque você gosta de tomar banho, cara. Eu já vi você tomando banho em vários velhos. Seu banho desde você olha esse menino, garoto. Bota o shampoo? Tá, deixa eu botar. Hoje nós não vamos passar o sabão de coco nele porque a finalidade é estar mostrando o produto. Não tá nem do nada, pai. Ó. Ah, tem que me dar isso pra mim. Entendi. Ah. Deixa o pai fazer aqui. Ó. Ah, entendi, vai. Tem que me dar isso. Que nojo! Tem que me dar isso. Tem que me dar isso. Tem que me dar isso. O torio! O torio! O torio! Obrigado. Obrigado. A gente agora... Nem um torninho maluco. Que não sai. Que não pode se mexer. Você é caído, Rodrigo? Você é caído, correndo. Que legal, cara. A gente se diverte. E cachorro também. Tá difícil, Rodrigo? Calma aí. Eu vou resolver o problema. Então vai lá. Ah! Foge, Tuninho. Foge dele. Foge dele, Tuninho. Foge dele, Tuninho. Desapressa. Pode colocar a minha. Desapressa. Desapressa. Eu acho que o Rodriguinho não vai conseguir secar ele, não, hein? Ele vai te pegar, Rodrigo. Eu sei, gente. Ele também fez gosto. É. Seca ele, Rodrigo. Foge dele, Tuninho. Foge. 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 domingo, Rodrigo. Corre. Cuidado para não machucar o cachorro Então galera, o vídeo é esse aí, tá? A ideia do vídeo não é estar mostrando Como eu dou banho no turinho Até porque já tem vários vídeos relacionados a banho No canal aí, eu já falei antes É só rolar para cima que vocês vão ver A ideia mesmo é estar mostrando o produto, tá? O produto é bem legal, me agradou bastante E vou pedir para vocês já se inscreverem no canal Deixarem o like Que eu vou estar fazendo um vídeo com esse novo produto aqui Que eu achei também Que um vai estar completando o outro, tá? Então galera, não se esquece Se inscreve no canal Acompanha a gente aí Valeu!